Música Lançada a Política Nacional de Cultura Viva, os pontos de cultura vão ter legislação própria e serão política de Estado. Essas são algumas das mudanças que passam a valer com o lançamento da política. A iniciativa fortalece os mais de 4 mil pontos de cultura no país. Veja agora na reportagem da NBR. Música O grupo existe há 12 anos e o estilo é o samba pisado. Música Criado por eles com base em vários ritmos, especialmente dois tipos de maracatus de Pernambuco. Música O nome do grupo que ensaia quatro vezes por semana é Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro. Música O Fuá do Terreiro é porque a gente tem uma ligação, a brincadeira da gente tem uma base muito forte em terreiro mesmo. A gente tem uma ligação muito forte com candomblé, com banda. No local também funciona o Centro Tradicional de Invenção Cultural, em que eles passam para outros o conhecimento, com oficinas. O projeto do grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro foi selecionado como um dos pontos de cultura e recebe apoio financeiro para a compra de instrumentos musicais e equipamentos de vídeo para documentar o trabalho do grupo. Música Você conseguir quebrar produtor, conseguir se produzir, poder se filmar, poder divulgar isso, isso foi muito importante. E aí esse era o interesse da gente quando a gente correu e se inscreveu no ponto. Em todo o país já existem mais de 4 mil pontos de cultura, mas este número deve aumentar com uma nova lei que simplifica o processo para o reconhecimento de novos projetos. Uma das inovações é a autodeclaração dos pontos de cultura. Música Primeiro a gente reconhece que todo grupo cultural com mais de 2 anos é um ponto de cultura, mesmo que não receba ajuda do Estado. Porque quando você só reconhece quem recebe ajuda, você reduz o fenômeno. São dezenas de milhares de grupos culturais, existem nas favelas, periferias, nas cidades do interior, pequenas, médias e grandes, nas aldeias indígenas, na área rural, fazendo todo tipo de cultura. Então é preciso reconhecer esse conjunto. Outra mudança é o termo de compromisso cultural, que vai permitir parcerias entre o governo e os projetos que vão receber recursos. A regulamentação da lei deve garantir também uma menor burocracia para o repasse de recursos. Música O Estado precisa reconhecer que eles têm direito de acesso aos recursos públicos, porque são uma área importante da cultura brasileira. Música O Estado precisa reconhecer que eles têm direito de acesso aos recursos.